Por isso esquece Pois só parece, parece não é Por dançar, mas não é, parece Por isso esquece, por isso esquece Que a verdade é o que julgas e até não é Pois só parece, parece não é A vida é tão difícil de ser explicada E às vezes nada é tanta coisa Fazemos barulho por tudo, por razões erradas E as nossas ideias ficam baralhadas Por isso de todo olhar nos juntos Poucos teus olhos parecem dizer Não são socos por ti, só por ouvir O que te dizem com simples sorris Por razões não é o que parece Por isso esquece, por isso esquece Que a verdade é o que julgas e até não é Pois só parece, parece não é A vida é tão difícil de ser explicada E às vezes nada é tanta coisa Fazemos barulho por tudo, por razões erradas E as nossas ideias ficam baralhadas Por isso de todo olhar nos juntos Poucos teus olhos parecem dizer Não são socos por ti, só por ouvir O que te dizem com simples sorris Por dois olhos não é o que parece Por isso esquece, por isso esquece Que a verdade é o que julgas e até não é Pois só parece, parece não é Que a verdade é o que julgas e até não é Por duas olhos não é o que parece Por isso esquece, por isso esquece Que a verdade é o que julgas e até não é Pois só parece, parece não é Por dois olhos não é Por isso esquece, por isso esquece Que a verdade é o que julgas e até não é Pois só parece, parece não é Por dois olhos não é